Shalom Adonai povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. No vídeo de hoje, fique comigo até o final, pois hoje tem uma palavra profética que abrirá as portas do céu e aquilo que você tanto necessita, eu creio que virá na palma das tuas mãos. O alimento diário da fé do dia de hoje vem com o tema de todo o coração e a palavra bíblica-chave se encontra no livro de Eclesiastes 9.10, nova versão internacional, que diz assim O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Quando você faz alguma coisa com a melhor da sua disposição e habilidade e coloca seu coração porque você quer honrar a Deus, isso abre uma porta de bênção para você. Isso quer dizer que será mais fácil, porque quando você faz com amor, você conquistará mais e mais. E por isso que não importa o que fazemos, se fazemos de coração, devemos sempre dar o nosso melhor. Isso é especialmente verdadeiro até quando fazemos pequenas coisas. Por exemplo, quando você está abrindo a porta do carro para sua esposa ou ajudando com as tarefas para os seus filhos, não fazendo com tristeza, mas sim por amor. Quando você corta a grama com entusiasmo, quando você lava aquela louça glorificando a Deus. A cada passo que você faz agradecendo a Deus, você abre uma atmosfera de glorificação e de bênção sobre a sua vida. Agradeça a Deus por todo momento, porque você está saudável, você é forte. Se você está trabalhando, agradeça a Deus. Se você está desempregado à procura de um emprego, agradeça a Deus. Porque nesse momento a porta se abrirá. Quando você olha para sua esposa, você mulher, olha para seu marido e diz, eu te amo. Você está gerando uma atmosfera de amor, uma atmosfera de graça, uma atmosfera de família. E dessa maneira, quando você se expressa dizendo palavras de otimismo, elevando a autoestima do próximo. Isso traz para você recompensa. Você aprenda, faça tudo de bom coração, faça tudo com vontade, seja fiel à sua família profética. Você sabia que a lealdade, ela traz recompensa? A lealdade é um princípio de fazer com amor. A lealdade é um princípio cristão. Então, quando você honra, quando você é leal, quando você ama, quando você é educado, você abrirá portas de oportunidades de bênção para você. Então, nesse momento, meu amado e minha amada, se você está precisando de uma porta aberta, uma porta de bênção, faça tudo com amor. Se você for estender as suas mãos, faça com amor. Se você for procurar um emprego, faça com amor. Se você está vivendo momentos de tristeza, seja no relacionamento, nas finanças, seja na saúde, se algo está fechado, alguma porta está fechada, você tem que usar a sua força para orar. Você tem que usar a gratidão. E dessa maneira, a porta se abrirá na tua vida. Clame pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Honre a Deus e Ele te honrará. O nosso Deus, Ele vai abrir uma grande porta de bênção para você e você verá o crescimento na sua vida, no nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Pois aquele que honra naturalmente, a porta do céu se abrirá. Tudo que você for fazer relacionado ao mundo espiritual, ao Deus Todo-Poderoso, faça com amor. Adore a Deus nos quatro níveis com amor no coração, pois Deus irá te honrar. Se você vive em um ambiente onde as pessoas não sabem o que é honrar, não sabem o que é amor, demonstre o amor para com eles, pois essa será a maneira de você demonstrar a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Quando você faz um amor, você luta, você demonstra a unção que está sobre você, o céu se abre e a glória de Deus vem sobre a sua vida e você sempre verá o milagre chegando na sua vida. Adore ao Senhor enquanto é tempo, adore ao Senhor enquanto você tem fôlego de vida, adore ao Senhor enquanto você pode achar, esteja alinhado com Deus, pois essa é a única maneira que você verá a luz dEle brilhando em sua vida nas áreas que você mais necessita. Eu quero profetizar a favor de sua vida, eu quero orar junto contigo. Eu convido você agora a adorar a Deus e dizer para Ele, Senhor, eu quero mergulhar na Tua presença, eu quero demonstrar o Teu amor em tudo o que eu fizer, seja no trabalho, seja na rua, seja dentro da minha família, seja dentro da família espiritual que o Senhor me colocou e eu quero sempre expressar com toda a minha força e alegria aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, que é a unção do Senhor Espírito Santo. Pare comigo. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui buscando a Tua face e peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que o Teu poder e a Tua glória venha sobre a vida desse homem e desta mulher. Pedimos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que o Teu mover sobrenatural venha na vida desse povo, que eles possam, papai, receber o extraordinário do Senhor. Pai, eles querem, papai, demonstrar o amor diante da Tua presença. Eles querem, papai, usar todas as forças, energias, sabedoria que o Senhor entregou na vida deles para proclamar a Tua palavra, para demonstrar o Teu amor. Então eu peço a Ti, eu clamo agora por misericórdia, eu clamo agora por justiça, para que a Tua benção, ó Deus Todo-Poderoso, venha sobre a vida de cada um deles, pai. Que a Tua prosperidade no nível físico, emocional, financeiro e espiritual, possa, Senhor, estabelecer na palma das mãos de cada um deles. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido e minha querida, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações, Deixe o seu like, a sua curtida, clicando em gostei e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook. Deus abençoe. Shalom, la rema, paz e prosperidade.